Já estava com saudade, rodou a vinheta porque é hora de falar da Expo Arassatuba 2017, como passou rápido, já chegou a edição desse ano e olha a abertura do evento será hoje à noite e a expectativa já é bastante grande, quem vai de carro vai encontrar novidades, viu? Repórter Michele Bacelar está em uma das entradas do recinto de exposições para conversar com a gente, que novidade é essa Mi? Bom dia! Bom dia Casa Grande, bom dia para você que acompanha a nossa programação, é isso mesmo, eu estou aqui em frente ao portão 8 do recinto Cliba de Almeida Prado, onde vai acontecer a Expo de Arassatuba 2017, para mostrar essa novidade, né Casa Grande? Aqui em frente tem um estacionamento agora, uma opção mais segura para quem vier de carro aqui para a Expo e também tem facilidade, porque dá para baixar um aplicativo, o Digipare, que eu já baixei aqui no meu celular, já está garantido para quem quiser estacionar, mas quem vai dar mais detalhes disso é a Mônica, que é a gerente do Fast Park Mônica, fala para a gente, não é só para quem tem aplicativo, né? Qualquer um pode estacionar aí com segurança Bom dia, é isso mesmo, nós hoje do Fast Park estamos oferecendo a opção de você comprar o seu estacionamento pelo Digipare, e com isso você tem a vantagem de pagar um preço único, que é de 15 reais, que é um preço bem inferior aos estacionamentos aqui da região E aqui, quem não tiver o aplicativo, né, pode estacionar de que forma? Ele pode comprar com o dinheiro, normalmente, como em qualquer outro estacionamento A vantagem do Digipare é que a partir do horário de abertura dos portões da exposição, você pode adquirir o seu estacionamento da sua casa Você compra pelo celular, chega aqui, é só entrar pela placa, já está no nosso sistema e você estaciona tranquilamente, sem pegar fila Ok, Mônica, obrigada pelas informações, e olha só, Casagrande, esse estacionamento também tem seguro, né? A Expora Satuba, os portões da Expora Satuba 2017 abrem às 14h, e hoje a festa é por conta da dupla Fidu Mais Jeca e também da cantora Marília Mendonça É só curtir, Casagrande Vai ter sofrência do começo ao fim, Michele, obrigado pela participação, bom dia pra você, muito legal a dica do estacionamento Já sai de casa tranquilo, sabe que vai encontrar vaga, não tem que ficar rodando por lá Então, vamos lá, vamos lá